Senhor presidente, colegas deputados, telespectadores da TV Câmara, ouvintes, galeria, gostaria de registrar, nesta semana nós tivemos a oportunidade de receber no Maranhão a visita da CPI do Sistema Carcerado. O deputado Alberto Fraga, que é o presidente, junto com o deputado Edmilson, o deputado Laudível, todos os deputados, junto com a deputada Elisiane Gama do nosso Estado, além da comissão de deputados estaduais da Assembleia Legislativa, tiveram a oportunidade de visitar o complexo penitenciário de Pedrinhas. De lá, o governador Flávio Dino recebeu a comissão da CPI, junto com o secretário que trata a administração penitenciária, doutor Murilo, e fizeram todos os esclarecimentos, deram para os deputados a cópia de um termo de ajuste de conduta que o governo do Estado, junto com o Supremo Tribunal, com o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público e a OAB assinaram, pactuando construções de novos presídios para a abertura de novas vagas no Estado, além de ações que vão afetar diretamente, hoje, a melhoria do sistema, que nós sabemos que é um sistema totalmente falido no Brasil. Os deputados nos colocaram que nos outros estados que eles estão visitando, eles estão percebendo isso. E eu quero trazer aqui uma sugestão para todos os deputados, para os gestores de educação, para os gestores do sistema penitenciário do país, que a gente possa fazer uma força-tarefa, como ideia, propor para que as escolas promovam visitas de alunos, principalmente de escolas públicas diárias, que estão aí mais vulneráveis, senhores deputados, para que esses adolescentes de 14, 15 anos possam visitar uma penitenciária, possam conversar com um detento e conhecer aquela realidade. Porque eu tenho certeza que, na hora que ele conhecer, ele já vai pensar duas vezes em cometer um crime e duas vezes em entrar numa situação que possa fazer com que ele esteja lá. Então, eu acho que é, sim, uma ação educativa que nós podemos estar lá. Eu quero convidar aqui todos os deputados para ler um artigo que foi publicado hoje no Correio Brasiliense, na página 13, na página de opinião, aonde eu coloco. O título do artigo é Ilusionismo Legislativo. Esse artigo eu trato sobre a redução da maioridade penal. Eu tenho dito aqui, e é até uma atividade ingloria, minha e também dos deputados que estão defendendo, que estão lutando contra a PEC 7.1, porque lutar contra uma maioria já montada, e com essa sensação que tentam colocar, de que quase 90% da população é a favor de reduzir, é realmente uma atividade muito difícil. Mas nós teremos, semana que vem, o debate do mérito da redução da maioridade penal aqui neste plenário, e o que nós queremos pedir aos colegas deputados que aproveitem este final de semana para ler mais artigos dos especialistas, para que se enterem melhor do assunto e possa vir para cá mais convicto da decisão que nós vamos tomar. Porque, senhores, essa decisão não é uma lei qualquer que essa casa pode aprovar. Essa decisão, ela existe um efeito colateral, ela existe um efeito imediato na sociedade que não é o efeito que estão vendendo para ela. A sociedade acha que com a velocidade que essa casa está implantando nas questões legislativas, acha que as soluções poderão vir de forma mais rápida. E isso não é verdade. Não é aprovando leis rápidas aqui que nós iremos resolver o problema lá na ponta. E todos sabem da nossa posição. A nossa posição é contra a impunidade. A nossa posição é a favor da nossa juventude e é a favor da oportunidade. É preciso se estudar aqui, e já existem comissões nessa casa, já existem leis em regime de urgência de serem discutidas no Congresso Nacional para se discutir o melhoramento do ECA, aonde você pune o menor infrator de 12 a 17 anos. É preciso que a gente aprofunde essa discussão e não faça aqui uma lei que possa cometer uma grande injustiça com essa geração que está aí, precisando de oportunidade, não apenas de lei, mas sim de oportunidade do Estado brasileiro para que a gente tenha acesso. Muito obrigado.